Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Fox Sports. Seja muito bem-vindo à Casa da Libertadores. Aqui tem espírito de Libertadores e aqui hoje tem galo. Hoje iniciamos a caminhada das equipes brasileiras. Começa a rolar a emoção no campo do Fox Sports. Mandando o colombiano Tianá. Esse é danadinho, encara a marcação, bate pro gol e explode em cima da zaga. Boa bola pro Ricardo Oliveira, saiu o cruzamento. Buscando o Tianá do outro lado, dominou, bateu! Cristóforo numa linda defesa. A bola levantada, o toque de cabeça! Apareceu ali no meio, heavy! Santos tá pedindo o Ricardo Oliveira, dominou, tem condições. Ricardo Oliveira, na cara do gol pra defesa! Muito, hein? O toque pro meio, tá viva essa bola! Vitor pra ficar com ela. Olha o Ricardo Oliveira, se manda o Cazares com liberdade. A tentativa com o Ricardo Oliveira, a bola muito à frente vai. Levantando essa bola, sempre uma bola perigosa! Olha onde passou essa bola, hein? A gente tá dizendo que é um time jovem. A gente tá dizendo que é um time que ainda não disputou nenhum jogo oficial. Vai subindo agora com o Cazares, boa bola! Ricardo Oliveira na cara do gol, na cara do gol! É do Atlético! É do Galo Forte Vingador! Tchará coloca na frente, o toque atrás. Vai chegando o Patrick, tenta girar. De um lado, de outro, afasta! Afasta o gol adversário. Como agora com o Cazares. Pro Luan, ajeita o Luan, bateu pro gol! Essa bola vai pela linha de fundo. No Brasil, boa jogada! Oliveira faz o toque no meio, vai chegando o Danúbio! Gol! É do Danúbio! Federico Rodrigues, o artilheiro! Aqui o Cazares, boa abertura! É pra ele, Ricardo Oliveira! Subiu a bandeira. Já faz o toque pro Cazares. Boa bola pro Ricardo Oliveira! Tem condições de jogo, bateu pro gol! Uma linda defesa! Cazares levantando essa bola, Oliveira! Impressante! Legal, legal a sua participação. E vai chegando agora o Oneto. Saiu o cruzamento, olha o gol grande! Defesa, Vitor! Se mandou lá do outro lado o Fábio Santos. É pro Luan no meio. Vai embora o Luan, vai embora o Luan. Bateu pro gol! Pra defesa do Cristóforo. Ricardo Oliveira. Vai embora, Ricardo Oliveira. Deixou pra trás a marcação. Bateu pro gol! Pra defesa do... E autorizada a cobrança. Bola cheia de frente! Deu um tapa nela. O Cristóforo ia passando. Levanta a cabeça. Saiu o cruzamento. Olha o Oliveira! Ele, ele, ele! Gol! Recebeu corretamente esse cartão amarelo. Olha o cruzamento. Olha a bola perigosa! Gol! É do Danúbio! Sérgio Felipe de Peça! Essa bola domina. Sai o cruzamento! Opa! Ali em cima. Tira o livre em direto. Ali os jogadores andam. A batida pro gol! Gol! Gol!